Iris! Iris! Sério? Me diga qual você vai vir pra gente? Por favor! Fique longe da minha coestria e bota um monte de exercício pra ver. Acho que temos um outro dia. Fude pra mim. Ninguém pode ganhar ajuda, não é bem isso? Mas é isso? Mas eu não quero acreditar. A tua leste, Paco. Fica no fundo que eu encontro com você. Iris! 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 NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO ISSO NÃO ESTÁ ACONTECENDO! EU EXITIU É ROÇA PARA CONTINUAR! PELO QUE EU ESTÔ LUTANDOOOO!